Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Cojo de TV, o canal que achou uma porcaria na cama com pitanda. Não foi o nosso programa preferido, né? Eu falava no Multishow, mas aí no Multishow a gente tem uma concorrência complicada, porque tem Vike Cola, tem várias outras coisas, então... Talvez se eu fosse fazer um ranking ainda, ia ter programas que eu detesto mais. Antes tava passando Tô de Graça, que é provavelmente um dos mais infelizes programas que são exibidos naquela grade. A Fernanda e a Pitel fizeram muito sucesso no Big Brother, e aí a Globo falou, precisa explorar isso, né? Elas têm um certo carisma, o público gosta, e aí como elas ficavam muito tempo na cama falando sobre a vida alheia, eles pensaram num programa de entrevistas que são elas deitadas numa cama recebendo convidados. Na teoria, parece uma boa ideia. Na prática, a gente vai contar pra vocês o que a gente achou depois da vinheta. Pra começar, temos que falar que o programa tem graves problemas técnicos. Não sei como... porque você viu no Globo Play, né? Não sei se tava assim, porque na exibição do Multishow, o áudio tava muito diferente. O áudio da Fernanda era muito mais baixo que o das outras. E aí ainda a Fernanda às vezes fazia umas brincadeirinhas, meio de falar meio baixo assim, pra tentar fingir alguma coisa mais discreta. E aí a gente aumentava a televisão pra tentar ouvir o que ela tava falando, e de repente elas começavam a gritar e estouravam, e o prédio inteiro estava ouvindo elas gritando. É, então no Globo Play tava com o mesmo problema. E aí foi complicado porque assim, eu deixei bem baixo no começo, porque eu tava ouvindo. Aí piora o áudio de maneira assim, terrível, eu aumentei. E aí elas gritaram alguma coisa, e aí tipo, você leva um susto e você acorda o seu prédio inteiro. Como eu cantaria aquela música do Luan Santana, só que não de uma maneira legal, né? Você não tá se divertindo. Tava muito ruim o áudio, muito ruim. Tava muito desigual, né? Não sei o que eles fizeram ali naquela captação, que aparentemente não deu pra salvar, né? Eu acho que não dava pra gravar de novo o programa, sei lá. Enfim, né? Pra quem não viu, o primeiro programa tem como convidada Valentina Bandeira, pessoa essa que a gente adora, né? A gente já falou várias outras vezes aqui, é uma pessoa super divertida, engraçada e etc. E eu acho que nem a Valentina conseguiu salvar a ideia do programa. Eu acho muito curioso que é um programa que tem três pessoas que eu simpatizo, que eu acho carismáticas, mas não sai nada dali. O programa tem um problema de horário, talvez, não sei. Tem dois problemas, na verdade. Um deles é o horário, porque ele vai ao ar tipo 8h45. E aí fizeram um programa, como é na cama, eles querem ficar falando de umas questões meio de relacionamento, mas indo para falar de sexo e tal. Só que é um horário que não permite que você fale mil coisas sobre isso, de maneira muito aberta e tal. E aí fica aquela coisa meio assim, ai, qual é a coisa mais doida que você já fez na cama? E a pessoa, de repente, fala assim, ai, falar sobre os meus traumas, sei lá. Tem que ser sempre uma resposta meio, tipo, meio chapa branca. E o outro problema é que, assim, por mais que o convidado seja legal, eu amo a Valentina e tal, você não vai querer se expor. Vai ser muito difícil você achar um convidado que vai querer se expor de maneira muito aberta ali. Tipo, a gente não tá mais nos anos 2000. Então o programa fica numa superfície muito chata, que é umas conversinhas. É uma boba, né? Tipo, uma coisa meio... Ah, e aí, como é que você flerta? Não sei o quê. Ah, não sei o quê. Tá, legal. Eu até gosto desse tipo de conversa de vez em quando. Vai, é uma conversa que eu teria no bar com as minhas amigas, mas, sabe, não passa daquilo. Eu não descobri nada de novo ali, vendo e tal. E tem umas dinâmicas muito chatas, né? Assim, umas perguntas ali dos convidados ou das redes sociais, que também são umas perguntas tipo Ah, estou com ciúmes da minha amiga. O que eu faço? Tipo, não chega nem perto da caixinha de pergunta da Regina Volpato, assim, sabe? Não é um décimo do que você vê ali. Então, não sei. Eu achei meio sem graça. É mais isso, assim, o meu problema. São umas perguntas meio pra revista de garotas pré-adolescentes, né? Não chega nem na capricho. A capricho tinha coisas mais ousadas que isso. Tinha! E como você falou, eu achei muito parecido aquela coisa de Ah, uma conversa que você tem no bar com seus amigos. Eu, infelizmente, eu acho que esse programa tem muito a energia de pessoas numa mesa de bar, embora estejam deitadas numa cama com um edredom. Porque uma fala em cima da outra, aí complementa, aí uma dá uma gargalhada alta enquanto a outra tá tentando falar. E assim, mesa de bar só é legal quando você está na mesa de bar e você está junto com seus amigos, bebendo, enfim. Quando você não tá, quando você tá na sua casa assistindo um programa do Multishow com ex-BBBs, eu acho que não é o tipo de diversão que eu gostaria de ter. E assim, por mais carismática que as duas fossem no programa, elas eram aquilo, porque elas eram autênticas. Agora, elas estão todas presas num roteiro, num diretor falando no ponto no ouvido, elas não conseguem mostrar essa característica delas de serem bem soltas. Normalmente, é uma cortando a outra, uma tentando botar algum comentário lá, tentando não aparecer, porque o programa já é delas, elas já estão aparecendo. Mas tentando se mostrar lá, e fica um negócio muito atrapalhado, a gente não consegue entender. Teve alguns trechos, inclusive, que eu só fui entender o que tinha acontecido vendo compartilhamento nas redes sociais, que eu posso ver mais de uma vez. Eu, ah, aqui a Valentina Bandeira tá zoando o Defante naquele negócio do Neymar. No programa, eu não consegui entender que isso tinha acontecido. Perdoa, se o Defante namorasse comigo mesmo, ele não tinha perdido meu peito. Eu acho que tem uma questão também, porque assim, eu tenho a impressão que a Fernanda funciona até razoável bem com o roteiro. Acho que ela tem feito muito publi, e isso tem ajudado. Ela até consegue. Agora, a Pitel me parece um pouco perdida com isso, realmente, de ter que ficar falando de acordo com o que tá. Ah, falar texto, né? Que é assim, é uma coisa diferente, chata até, às vezes, você ter que falar um texto que tá na sua frente e tal. E eu acho que elas estão tendo que se adaptar a esse tipo de coisa e tal. E é um programa muito curto. Então, às vezes, você não tem muito tempo também de se aprofundar em nada, e então fica aquela coisa meio que tem que ir rápido pra conseguir chegar no quadro, né? Porque tem alguns quadros no programa e tal. E também acho que as expectativas das pessoas estavam meio erradas quanto a esse programa. Alguém tava com expectativas, será? Sim, né? Óbvio. Tem fã de BBB até hoje. Tem o Davi, tem fã até hoje. Então, se o Davi colocar um programa aí... Porque, como ele era na cama, tipo, uma ideia de que a gente ia ver um novo ponto Pema. Não é, né? Assim, né? Até pelo horário não dá pra ser. Então, assim, TV não tem nada a ver com os programas da MTV. Tipo, eu acho que nem... Sei lá, eu também nem imagino que nem na internet a gente tenha alguma coisa parecida com o programa da MTV. Porque, realmente, as pessoas não vão se comprometer a esse ponto mais. Assim, você não vai ver um Alexandre Frota. O Alexandre Frota, talvez. Se alguém chamasse o Alexandre Frota para o programa, talvez. Mas, assim, esse tipo de conversa muito aberta sobre sexo, sobre não sei o quê, mas eu acho muito difícil. Eu acho bonito que é um programa que está na cama, mas que funcionaria super bem ali naquela... Na geração desde Damares. Se você assistir, eles não vão ficar nem um pouquinho... Não vão nem corar, assim. Eles vão achar que é um programa completamente dentro do que deveria ser, assim, correto e não ofende ninguém. Em comparação com outros programas de outros ex-BBBs, a gente se esbarra, claro, no caso a Kaliman, que era terrível. Considerando essa comparação, eu acho que na cama com Pitanda é melhor. Porque elas têm mais carisma, têm mais desenvoltura. Roteiro não ajuda? Não ajuda. Porém, eu acho que elas sabem comandar um programa melhor que a Rafa Kaliman. E também me chamou a atenção que toda vez que alguém está indo nas redes sociais reclamar desse programa, os fãs das duas queridas aparecem. Ai, mas elas estão começando agora. Ai, não sei o que. Chegou gente até falando. Nossa, Fábio, você no começo do canal, você é terrível também, sabe? E você melhorou. Aí eu pensando, mas eu não estou na Globo. Eu não estou na maior emissora do país. Eu estou no YouTube, sabe? Aqui eu posso me dar o luxo de fazer isso. Quando você está em uma emissora de televisão, você tem que... Não pode estar tão cru assim. Ah, hoje em dia pode, né, Fábio? Hoje em dia pode. Hoje em dia... É que agora, quando você é ex-BBB, quando você é ex-BBB, permite essas coisas, né? A Rafa Carmo pode ser... Ah, ela está começando as sete novelas já, né? Então, a... Lembraram da Jade Picom esses dias no vídeo que eu fiz? A Jade Picom entrou na novela da Glória Pérez. Hoje em dia pode, sim. Hoje em dia está permitido. A Bela Marim fica falando que não, que tem que testar muito. Não testa não, amor. Bota lá. As pessoas... Hoje em dia pode. Hoje em dia vai direto. Mas elas podem melhorar, sim. Assim, eu acho que eventualmente você vai pegando o jeito, né? Realmente, imagino que o primeiro programa ainda seja um pouco mais difícil. Ainda trouxeram a Valentina, que é uma pessoa que conseguiu desenrolar bem ainda algumas coisas ali que elas estavam mais fechadas. A Valentina ia meio que pegar... A Valentina já apresentou, sei lá, trouxeram outros programas na TV e na internet, né? Então, ela ainda conseguiu. Eu acho que elas podem melhorar. Mas o que... Assim, eu acho que elas podem melhorar. Agora, o programa eu não sei se pode melhorar, porque é realmente uns assuntos que não me interessam. Eu não consigo pensar que convidado que iria lá que iria conseguir me trazer uma coisa muito. Você fala, pô, eu quero perder 25 minutos do meu dia assistindo isso daqui ao invés de assistir meu Sex and the City diário. Não sei. Eu realmente não consigo pensar em alguém. Porque, assim, se a Valentina Bandeira não conseguiu, que é uma pessoa que fala mais, que é mais envolvida, sabe, né? Tem uma desenvoltura legal. Imagina se trouxerem uma ex-BBB, sei lá, Giovanna, que a gente vai conseguir. Entendeu? Aí é que tá. Eu acho que é um problema de formato mais do que elas serem boas ou não serem boas. Isso... Isso tanto faz, assim. Mas também, pra muito podcast, eu acho que já deu. Entendeu? Eu não quero mais. Ah, já deu. Essa coisa de, ai, vamos entrevistar como se a gente tivesse sentado na mesa do bar ou se a gente tivesse jantando. Não, não quero, amor. Já tem 80 desses, sabe? Eu quero pauta, eu quero um roteiro, eu quero o entrevistado tentando arrancar coisas do convidado, não algo combinado previamente. Stop mesa de bar, gente. Sim. Exato, não. Eu quero o Eduardo Sterblitz gritando o que é a vida, sabe? Assim, sendo perguntado pelo abujão o que é a vida e ficando desesperado. Esse tipo de entrevista que eu quero, eu quero entrevista com o Climão, eu quero Marília e Gabriela perguntando uma coisa pra pessoa e aí perguntando três vezes pra pessoa até ela tentar responder e ela falar Marília, não posso falar sobre isso e ficar nervosa e querer sair do programa. É esse tipo de entrevista que eu quero. Eu quero constrangimento, eu quero gente sentindo da ferida do outro, depois agora, ah, não sei o que, ah, nossa, sabe aquela conversinha que eu não tenho nem com as minhas amigas na mesa do bar porque a gente fala de coisas, não que a gente fale de coisas super mais importantes, mas a gente se expõe mais, sabe? Assim, a gente, de repente, a pessoa olha do lado e pensa, meu Deus, que degeneradas. É o mínimo, sabe? Eu quero que pelo menos você dê uma declaração que eu fale, pô, essa pessoa é uma pessoa de verdade. Ah, sei lá, eu penso, eu sou contra esse tipo de programa mesmo, sou contra o programa de SBBB, pra mim, se quer transformar a pessoa em apresentador, joga no TVZ, ninguém assiste aquilo lá mesmo, joga lá, fica esquecido, a pessoa apresenta durante umas duas semanas, três semanas, sei lá, eu não sei quem apresenta esse programa, pode ter alguém que tá lá há nove meses e eu não sei, deixa lá, a pessoa vai conseguindo prática e em algum momento a Globo pode aproveitar ela em algum programa que é o sonho dela. Agora, ficar criando uns programas desse, ah, por favor, por mais que eu ache legal a participação da Fernanda e da Pitel no programa, achei uma porcaria esse programa, não assistiria de novo, eu não volto pro segundo programa, inclusive. Eu acho difícil assistir de novo também, até porque, né, é um monte de show, às 8h45, eu tô fazendo outras coisas. Enfim, se um dia eu assistir de novo, a gente não volta aqui, o Fabio não vai assistir, eu volto aí pra falar pra vocês se melhorou ou se continua a mesma coisa. Mas é isso, gente, é um programa que dá pra passar tranquilamente. Você abre o YouTube, deve ter coisas de no mínimo 30 desses, assim, podcasts desse tipo, assim, não necessariamente na cama, mas bem parecidos. E se quiserem ver outros vídeos sobre novelas, reality shows e etc, acompanha aqui o Coisas de TV, se inscreve no canal, vá ali embaixo ver os detalhes do nosso clube de membros e é isso. É isso, gente, me conta aí se você assistiu, tá no Globo Homeplay, inclusive, se você quer assistir, cuidado com o áudio, diminua muito o volume da sua TV. É isso, conte aí o que você achou e até o próximo vídeo. Até mais, gente, tchau. Tchau. Eu fico realmente chateado quando as pessoas chegam nas redes sociais e falam, ai, o Multishow tem um programa que é engraçado, que é o Tô de Graça. Eu acho que eu nunca vi esse, não lembro de ter visto esse. Rodrigo Santana, vestido de uma forma muito ofensiva, com personagens com nomes super genéricos fingindo que é nome de pobre. Gente, gritando. Nunca vi, nunca vi, mas é como todos os outros programas do Rodrigo Santana, então também não faz imensa diferença.